Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí pessoal, como é que cês estão? Eu espero aqui 100%, estamos de volta aqui no quarto episódio de Uncharted 4, dessa vez a gente vai pra tumba do Henry Avery descobrir mais segredos sobre o tesouro. O problema é o Wraith, né? O Wraith tá uma pedra no nosso sapato, vamo lá. Jesus, olha esse lugar! Bem-vindo ao dormitório de São Dimas, suposta última morada de um certo Henry Avery. Vamos achar esse túmulo. Tá, legal. E aí Nathan, dá uma olhada. Esse aqui tem um par de espadas. Tá, tem um par de espadas? Vamo ver então. Igual ao pergaminho da cruz, mas as datas estão erradas. Hum, entendi. 1659 e 99. 59 e 99, né? Ok, espadas cruzadas, caveira e ossos cruzados, e as datas de 1659 a 1699. Se a gente achar um túmulo com todos os três, nós conseguimos. Bom, vamos profanar uns túmulos. Ó, tem outro ali, ó. Vamos ver. As espadas são essas. Vamos ver. Não é essas. Nada. Data errada. Belezinha, então, né? Ó, tem aqui, velho. Dinamite. Shoreline esteve aqui. É, vamos ver o que encontramos antes que eles voltem. Sem caveira e ossos cruzados. Linda a cruz céltica, mas não é o túmulo certo. Benjamin Bridgman. Ah, que da hora. É o codinome dele, mano. É uma coisa estranha nessa caveira. Parece que ela não faz parte da pedra. É, mas o estranho é que esse não é o símbolo do Avery. Não mesmo. Caveira devia estar... De lado. O que é isso? Meu Deus. Está preparado? Ah, faz tempo que eu estou pronto. Ah, olha isso. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, que louco. Imagina um jogo de terror da Night Dog, velho. Que loucura. É uma cripta? Uma cripta? Escondida atrás de uma porta? Imagino que a porta secreta tenha vindo depois. Para esconder o tesouro. Bom, vamos torcer. Opa. Opa. É, um dos antigos monges escreveu isso. Tá legal. Virar um milagre. Finalmente. E no dia do nosso bom São Dimas, semanas após sabermos da intenção da coroa de fechar nossa catedral e reivindicar nossas terras, um estranho apareceu entre nós como meu novício e eu conclui as orações e eu concluí as orações da manhã e eu concluí as orações da manhã, uma visão surpreendente com olhos acinzentados e uma barba espessa e desordenada. Usava um uniforme de capitão naval e carregava uma magnífica espada e uma grande bolsa de couro, olhos acinzentados, mano, que bizarro, né? Nós lhe ordenamos que se unisse a ele gentilmente, nós lhe ordenamos que se unisse e ele gentilmente aceitou. Na hora da refeição, o estranho relatou uma triste história de uma batalha no mar e o desejo de enterrar os seus companheiros caídos em solo sagrado, confessando um tipo de afinidade com o nosso bom São Dimas. E então nós compartilhamos nossa própria história de infortunios, o solo em mau estado, nenhum dinheiro vindo da coroa e a catedral abandonada, exceto por nós dois. Ele assentiu de forma compreensiva antes de tirar de sua sacola uma quantidade de moedas de ouro como eu nunca havia visto. O estranho nos ofereceu esse ouro em troca de nossas terras e todas as estruturas contidas nelas. Embora minhas crenças entrassem em conflito com os meus desejos, no fim senti que recusar a oferta seria uma tolice. Com essa quantia de ouro, nós certamente poderíamos praticar mais o bem em outro lugar do que aqui nessa costa esquecida. Quanto ao estranho que essas terras sirvam a seus propósitos, sejam quais forem. Cara, que bizarro, né? Uma barba bagunçada, né? Olhos acinzentados. O cara tava falando com um fantasma, irmão. Será que a gente acha algum tesouro por aqui? Tá, vamos continuar, vai. Olha aí, olha esse cenário, cara. Que louco. Meio centavo escocês. Legal. Ah, vamos nós. Vamos girar ele aqui pra dar uma olhada. No caso, eu acho que é Jesus. O Dimas, né? São Dimas. E o outro, eu esqueci o nome dele. O Dimas é um ladrão penitente. Gestas, isso. Ladrão otário. O Ivory gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Ivory se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Quase lá. Beleza, vamo lá. Alguma luminária. Poxa, Miné. Preciso do seu isqueiro. Assim você fere meus sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão. Nossa. Obrigado pelo sermão. A luz tá vindo do outro lado da parede. Tá. Legal. Opa. Tá, vamo tentar encaixar essas luzes lá, será? Deixa eu ver aqui. É, né? É isso. Ah, então tem duas medidas, hein? Tá, vou deixar nessa medida aqui. O que é coisa que a gente esconde é só essa. Ah, essa é a maior. Nossa. Ligue os pontos. Parece que sim, né? Que ela é a mais distante. Acho que é isso. Acho que isso tá certo. Qualquer coisa a gente muda. Ah, eu acho que é isso mesmo, hein? É, é isso. É isso aí, conseguiu? É isso mesmo. Vamo lá. Parece uma constelação? Sim, sim. É Libra, a balança da justiça. É uma escolha interessante pra um bando de piratas. Ok, vamos tentar. A vista legal, mas não tem tesouro. Não, mas olha, tá vendo essas cruzes. Ah, sim. Peraí, é uma caverna. Aí embaixo? É, acho que o Avery tá tentando indicar o caminho. Ah, mas tem um problema. Voltar por aquele caminho significa voltar pra perto da catedral. Olha que da hora. Tem a mesma reação do The Last of Us. E na verdade, né? Só que veio primeiro que o The Last of Us, né? O Outdog se preocupa muito com o detalhe, né, velho? Esse cara é incrível mesmo. Vamo lá. Parte boa que a gente conseguiu resolver o puzzle ali. Fez tudo certinho. Agora a gente foi... Direcionado pro tesouro. Tá tranquilo. Após um pulo, segure para ignorar beiradas. Vixe, os caras ali, velho. Você é louco. Vixe, eu acho que eu vou flanquear eles ali, hein. Vixe, olha o maluco ali. Tirando aqui é gás, ele vai voar. Ah, tem um cantinho ali, ó. Ai. Ai. Nossa. Ah, ele tá longe um pouco, hein. Não! Cara, eu errei o botão, velho. Facilei demais. Mas também é relaxo, né? Voltar a gente aqui. Do outro lado é... Ah, ele tá vindo ali, ó. Deixa ele vir aqui, vai. Oh! Oh! Ah! O que? O que foi? Tá, parece que eles não viram não, né? Tranquilo ainda Pelo menos uns três caras a gente eliminou, né? Parece que aqui tá lotado de cara Ah, cadê o silenciador Nazarmin? Ah, que falta que faz Tem mais cara aqui Ah, descobriram Dá pra gente subir aqui não, né? Ah, eu não entendo aqui não Isso aí foi muito forçado de trás Foi muito forçado Eu tava atrás da parede, ele não me viu A não sei que ele escutou o passo Forçou Espera, tinha alguma coisa, né? Vai olhar pra ter certeza Tá, beleza Vai, filhão E aí, alguma coisa? Nada Tá tranquilo? Tá tranquilo Oh, ele não viu o outro, ele não? Ah... Ah... Tomar cuidado Vocês viram que tem muito cara aqui Não dá pra gente ficar Dando rolê aqui não Tem outro cara do lado de lá Cara, se tiver silenciador aqui Esse cara tava tudo morto Beleza Vai Como você tá indo? Ah, ótimo Tava meio que esperando Encontrar outro Pra mim sempre foi assim Mas teve aquele negócio Legal da constelação? É, foi legal Ah, legal Onde a gente tem que subir agora Ah, tá Cara, olha essa vista, velho Olha essa vista Meu amigo Que da hora Bem debaixo daquela cruz alta O Avery quer que a gente vá pra ali Bom, o Avery quer O Avery consegue Garoto Qual a situação aí? Alô, Sally Estamos na trilha Mas o tesouro tá mais perto da catedral Do que a gente pensou Ah, não O que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados A gente não vai demorar muito Beleza Manda notícias Ok Vamos lá A gente tá quase Ixi, tem cara linda Tô ouvindo eles Tô ficando impaciente aqui O que temos aqui? Pederneira Bem piratesco Isso aqui, canivete Da hora Nossa Que louco Parece que não dá pra Escapar desses caras É Só vai ter mais deles Quando a gente chegar mais perto da catedral Nossa, achei que eu tinha pulado antes Deu certo ainda Ah, lá vamos nós Outro tesouro Você encontrou um tesouro Caixa de pássaro cantando de peltre Caixa de peltre, né? Com pássaro cantando Achei uma escada aqui Ok, tô indo Lá vou eu Vem Te dou um impulso Beleza Ah, droga Não dá pra te alcançar daqui Ah, deixa eu ver o que eu faço Espera um minuto Esperando Deixa eu ver o que tem naquela estrutura de madeira ali Ei, achei alguma coisa Lá vamos nós Nossa, como isso pesa O que você tá fazendo exatamente? Tirando um... Jeito de subir Isso vai aguentar até o seu peso Ah, valeu Não Nossa, véi Então por que que aparece o ícone de novo, né? Nossa Ei, você acha que os monges construíram isso? Não mesmo É algum tipo de sistema de roldanas Para erguer um macho de tesouro? Para erguer alguma coisa Eu não acredito que não vi isso Bom Acho que era pra gente encontrar isso junto Ah, que romântico Vamos lá Ah Tá legal Dá pra gente descer do outro lado, né? Ou não Ah, eu não sei se eu tô fazendo o que é certo aqui não Pendurado aqui não Mas Ah, deve ser ali, ó Ei, dá pra escalar aqui Tô indo Ah, tô congelando Ai, véi E aí Eu tenho que cair aqui? Por aqui Entendi Andou bem Obrigado Não decido Vai dar muito bom Nossa Manuco Que louco, véi Minha nossa Ei Toma cuidado Pra passar pelo canto Granada Isso foi incrível Bom Guarda essa energia, hein Ainda não acabou Vai na frente Espero que aguente Olha isso É ali que eu tenho que ir? Ele falou é Não, não é ali que eu tenho que ir Aqui É o lugar onde a gente tava Tá Não tem problema Não tem problema não Tá perto Sobe Olha aí Não vai dar pra pendurar ali mais Já era Ah, tem que subir mais Ah, é do outro lado Ali, ó Nossa, que aflição Não, cara Cara Que visual lindo, né Galera Lindo, véi Tá, vamos lá Meu amor de Deus Você tá bem? É Como eu acabei de dizer Sim, claro Certo, espera aí Eu vou Acho que é de família Então, hein Pode ser Não dá pra te alcançar daqui Deve ser por isso que a gente tem 10 Deve ser por isso que a gente tem 10 É pra perder mais dedo mesmo Cara, que altura, velho Provavelmente em casa Tomando chocolate quente Quantos anos você tem? Ah, me disse que não tomaria um chocolate quente agora Qual, quer dizer Sim Exato Ele deu uma espetada nela aí, hein O que você faz em cima? Você faz assim Você eu tava em casa, meu irmão Tomando chocolate quente, né Não precisava resolver seus problemas Mas Bora Ixi, por que a arma apareceu? Tem cara aqui? Cair aqui então, né Vou cair Estamos chegando perto do Wraith Eu sei Cara, pra ir ali vai ser mais Mais salgadinha Eita A tempestade tá vindo rápido Você ficou tempo demais no Sultão do Sul Ao contrário de vocês répteis Eu tenho sangue Espera aí Eles tão bem aqui Isso é louco Tá maluco, velho Dá a volta pelo lado Dá Esse cara é Tá maluco, velho Eita Vou morrer Nossa Nossa Nossa, velho Eu não vou dar conta aqui não Vamos ficar safe aqui Uh-oh Rapaz Tomara que seja o fim desses idiotas Cuidado, isso pode estar instável depois da explosão Mercenários Achei que o Wraith saberia que não é assim Ei, Sam Me ajuda com isso Oh, oh, oh E se for a única coisa a manter no túnel de pé? Então eu peço desculpa Certo Tá vendo? Tranquilo É, dessa vez Esses dois É uma comédia, né Tá, bora Vamos descer Nem sei onde a gente tem que ir Agora Nossa Eu achei que não ia dar, velho Opa Não dá pra subir Que droga Tem uma outra coisa ali, ó Isso parece firme pra você Firme o bastante Ei, cuidado extra com isso Vai dar uma impressão de que não vai dar, velho Valeu Ok Ok, tá tranquilo Beleza O que a gente notou? Roda hidráulica pra energia Sistema de elevador Navio naufragado Afundado deliberadamente Levaram um tesouro pra cá E afundaram os navios Para esconder a entrada Trilha de piratas Pode ser que sim Opa Examinar E essa tesoura aqui? Tesoura persa de alfaiaria Cara, aquele reef é um... Nossa, cara Garoto, a tempestade tá piorando Como é que tá? Estamos prestes a entrar na caverna A caverna? É, talvez a gente perca o contato Não se preocupe muito Certo Vou deixar a luz acesa pra você Certo Já te ligo Conseguimos Um desvio e tanto Vamos ver o que o Avery deixou pra gente Sim, por favor Cara, que louco Os papacas da Shoreline Estavam bem do lado dessa caverna É, mas acho que somos os primeiros Que louco, né, mano? Ei, aposto que dá pra passar por aqui Vamos, por aqui Bom que não comi muito de manhã Estátuas bizarras do São Dimas Temos Escadas esculpidas Temos Nathan, acho que dá pra dizer Que estamos numa caverna pirata Ah, aquilo é uma porta? É, o que parece Vem cá Olha isso aqui Pegajoso Tem uma alavanca ou algo assim Bom, vamos, puxa aí O que? Pode ser uma armadilha Mas você já tá nela O que pode acontecer de ruim? Ah, eu perder a minha mão É só botar um gancho Puxa aí Ah, um gancho Tá, vamos lá Sério? Olá, olá Que decoração interessante Para os que provarem seu valor O que você acha que esses caras são? Os que são falsos Os que são falsos Eu imagino Acho que o Avery Ou o Thomas Tilton Estão querendo nos assustar Ainda bem que somos caçadores calejados Vamos olhar essa aqui Famosas últimas palavras Tá tudo bem Tá firme, vamos Essa eu quero ver Essas pontes claramente não estão boas Claro que estão Pra um pirata Nada mal Ah, não Ainda tem pedra no meu sapato Das últimas dez escorregadas Ok, ok Já virei um profissional nisso O tio construiu esse lugar com o Avery Eu não consigo entender Ah, nem eu Quer dizer Se o Avery queria esconder o tesouro Por que envolver outro pirata? Bom, talvez ele o visse Como forte Talvez ele tenha mandado Uma dessas cruzes De São Dinos E talvez Talvez o tio tenha ficado Com todo o tesouro Cara, não diz isso Bom, a gente vai descobrir logo mesmo Tá, a gente tava de lá Guarde ou saque suas armas usando Tá Tá brincando Bom, não vamos mais voltar por ali Pelo menos não jogaram a gente num poço Isso é elaborado Pois é Dá pra dizer isso Tá Achei outra alavanca Cuidado Tá, só vou tirar Essa Não Nossa Meu Deus Será um experimento difícil Um teste Mas o cara Foi reprovado Então vamos fazer melhor Tá, o que a gente tem que fazer? Tem alguma coisa lá no fundo É um balde? Ok E agora? E agora? Tá, a gente coloca onde? Ó, a gente tem que encher d'água aqui Será? Encheu o balde Véi Tá bom, passa ele pra mim Vou colocar de volta Naquela coisa de roda Vamos ver o que essas rodas fazem Ah Acho que eu já estou entendendo Certo Acho que já entendi o que está rolando Aham Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Exatamente Sim, acho que estamos olhando pra Jesus Nosso bom ladrão Dimas E o ladrão babaca é Gestas Tá, então Acho que a cruz branca é o Dimas Então a preta é o Gestas Tá, beleza Prontinho O que ele anotou no diário aqui? Ei Sam O Dimas estava à esquerda de Jesus? A cruz diferenciada está no meio, né? Pela frente ou pelas costas? Pela frente Então é Ele estava à esquerda Ok Foi isso que eu entendi Tá Deixa eu ver aqui, ó Essa aqui vai mexer qual? Tá Vamos só pegar a manha do mecanismo aqui Certo Ali Será que vai É, a outra cruz A gente vai ter que fazer assim, ó Certo Pronto Pronto Deixa ele ali Acha que é isso Bom, você podia tentar puxar a alavanca? Podia Puxar a alavanca? Que alavanca? Tem alguma alavanca? Opa Vamos deixar o balde em cima, então Não, tem não Eu estava Tem não Está fora lá Vai dar errado Vamos tentar Trazer a cruz para cá Sim Apesar de que, né Ah não, ali é do balde Aqui, ó Encaixa essas duas aqui Certo Isso Só pode ser isso Só pode ser, né Vamos Vamos Então você vai puxar a alavanca? Ah, não, não, não Eu odiaria tirar esse privilégio de você Tá certo A cruz no meio Tá certinho Negra, olha Acho que você conseguiu Tudo bem, viu? Não virei picadinho Sem neite moído hoje Então, se era um teste O que você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre São Dimas Que Avery e toda a sua tripulação Deviam conhecer bem Não foi um teste difícil Talvez não seja só esse Qual a sensação de alcançar aquela coisa? Achei que ia ter um Mecanismo atrás da parede ali Não tem, não Vai Voltar aqui Parece que tem um caminho aqui, né Tem não Achei que tinha alguma coisa O que é isso aqui? Ah, tá É que é pra atravessar do outro lado Eu acho que temos que subir até aquela ponte quebrada Ei, vem aqui Eu te dou um impulso Ele vai te derrubar aqui, né Ok Tem uma coisa pra você aqui Tá, empurra aí, vai É uma boa Vem comigo Olha, ele já tá ali em cima Ele fala vem comigo só pra tirar uma lasquinha do Do Nate Estão querendo facilitar, né Acho que era mais fácil Quando as pontes e passagens não estavam quebradas Acho que nos atrasamos uns 200 anos Vamos ver o que tem aqui Não, pera aí, deixa eu ver Cara, o tamanho desse rato, velho Gigante, mano Isso faz sentido Estamos embaixo da catedral O que você tá olhando pra parede aqui, filho? Nossa, a altura disso, velho Tá, vamos lá, né Pera aí, pera aí O que? Escuta Alguma coisa de bom nos dormitórios? Nada, só algumas lápides engraçadinhas Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhora Os sítios do noroeste também estão abertos E o perímetro meridional? Ainda não Demoraria um dia pra levar o Gindash até lá Nadine Vá em frente Enquanto isso, vejam que conseguem escavar sem ele Vou enviar alguns homens agora mesmo Ótimo Riff, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo Sim, senhora Ficou sabendo? Acharam uma área incorporada embaixo da catedral Eu soube Você viu? Não, por quê? Porque não sobrou muito Quando terminaram de encontrá-la Meus homens se passaram continuamente Eles são como uns touros numa loja de porcelana Mas avançaram mais em dois dias do que nós em meses Ah, avançaram Não posso analisar entulho Ok Ok Obrigado Vou falar pra eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas Ou podia falar pra ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas Não podemos perder mais tempo Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você Já tentamos do seu jeito Que nada Você quer destruir esse lugar desde que chegamos Não Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão O leilão que eu não tava com os meus homens pra cuidar dos imprevistos O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz Mas em vez de seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência Não achei que ele ia aparecer Ou você queria chamar a atenção dele? O que? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele? Exatamente Talvez precise Mas Eu cansei de tentar do jeito limpo Se o tesouro estiver aqui A gente vai achar E se não estiver Talvez seja a hora de mudar de rumo É, digamos que agora, seu idiota, você tá sozinho Porque você tinha o Nate e o Sam pra ajudar Agora você não tem nem a Nadine Ou que comecem a se beijar Peraí Acha que ela tinha razão? Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral porque somos os únicos aqui Ah, legal Tem alguma coisa por aqui Não liga pra mim Hum, mais um tesouro Caixa de peltre Dá pra abrir? Não dá, né? E agora? É meio alto pra pular lá em cima, não sei que você tenha um trampolim Deixei no meu quintal Deixei no meu quintal Ah, incrível Dá pra fazer aqui Ei, você... você tem um trampolim? Hum... Vamos lá Cara, olha os lugares desse... os lugares desse lugar É... cabuloso demais Você segura Ah, olha só Caixa de pico Agradecido, meu senhor Nossa, mano Isso aqui é pra baixo agora mesmo É, foi dali mesmo Vamos subir Eu vou te contar Isso é bem mais sofisticado do que eu esperava Eu também Deve ter levado anos pra construir Não pouparam despesas pra esconder 400 milhões Que isso Que? É tudo ou nada Ué, então Que bom que você não pega mais que a caixa Ok Pronto Qual o plano? Ele tá em produção Vamos prender nossas cordas nisso Acho que sim Tá Tem alguma coisa pra fazer aqui Não Quando eu apertei a bolinha Era só pra ele soltar a mão do negócio lá E segurar na corda, velho É tudo ou nada Que bom que você não pesa mais que a caixa Ok Vamos colocar ela mais pra cá Pra gente não ter esse problema Vamos prender nossas cordas nisso Acho que sim Vai, filho Ah, então tem que virar ela Ai Ai Tá difícil, hein Achei que ia dar certo, pô É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Não que você não pesa mais que a caixa Ok Pronto Vamos prender nossas cordas nisso Acho que sim Agora vai, será? Não é possível, velho Não, não é pra encostar na parede A gente já viu que... É, apesar de que você tá mais perto da parede agora Isso A caixa tá mais perto do pilar lá Não sei Até que gostaria de uma ponte Bom, não dá pra ir por aqui E aí, como nós fazemos? Por aqui Olha isso Se esse lugar não estivesse desmoronando A gente ia ficar preso de novo Nathan, olha a sua volta O que é? Minha, nossa Isso deve ter sido outro teste Mas tudo acabou subindo no oceano Pois é Acho que agora o teste é Como o diabo vai chegar do outro lado Ah, o que é isso? Mais uma carta Será que é que complementa a outra lá? Abril de 1701 Tomem conhecimento de que eu Thomas Howard Capitão do Doubtless Sou um tulo ingênuo Tudo começou com a cruz Uma mensagem enigmática De meu velho compatriota Com uma vaga promessa de paraíso Eu tava cético Mas a ideia de passar o resto dos meus dias em casa Imaginando o que poderia ter sido Era demais pra suportar E você não ignora uma carta do rei dos piratas Eu sobrevivi ao ser abandonado na costa de Madagascar Sobrevivi ao ataque de Pembroke Pembroke, né? Das índias orientais Mas não sobreviverei a isso Minha perna tá quebrada E minha tripulação Coverde demais pra entrar nessas malditas cavernas Não houve meus pedidos de ajuda Quem imaginaria que meus feitos me trairiam Me trariam até aqui Para eu ter uma morte ignóbil Tão longe de casa Que Deus amaldiçoe você, hein, Heaver E que meu fantasma o persegue pelo resto de seus dias O cara ficou Pé da vida com isso, né? Vale tentar Ele vai pular? Ah, vai ali na parte branca Olha Deixa ele ir Bem, vamos nessa Ai tá, mas o que eu faço? Volta aqui pra esse lado Vou fazer peso Consegui Facilei Eu tinha que ter subido pra continuar rodando, né? Moscou Aí Moscou Dá isso aí Mesmo Convencido Quem tá sendo falso Isso é uma maravilha da engenharia humana Será que aqui é só pra... Não é um mecanismo pra ativar, não? Vamos sair daqui Caraca Ah, o piso aqui, né? Vamos lá Tomei, achei algo pra fazer peso Na gangorra Pode esperar que não quebra ela, né? Pesa mais do que eu Tomei assim também Pronto Gravidade zero, legal Se caça Merda Te peguei Beleza, valeu Mais um teste terminado A essa altura Prefiro encarar outra armadilha A essa altura Eu espero que já esteja no fim disso Bora Vamos lá É, Avery Mais um Não me acostumo com isso Outra cruz Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, não Toca Quê? Por quê? Vale a praia? É, pode ser uma armadilha, né? A única coisa valiosa nessa caverna Certo É outro teste Ganância É Ou falta de Ok, então É, vencer as moedas Tem certeza? Acho que sim Acho que sim Serve Bom, só uma Ganância Entendi Que não serve de armadilha É uma armadilha Nossa Reconheceu o formato É Madagascar? Olha Essa estrela aqui É a barreira do rei Exato Filho da mãe Ele tá zoando a gente Do que tá falando? Waver Ele tá zoando a gente Era pra tá aqui Mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo a baia do rei Ótimo Mas depois Polo Norte? O espaço? Nathan Para os que provarem seu valor O paraíso os aguarda Ele Ele tava recrutando Quem tava recrutando? Avery tava recrutando Recrutando pra quê? Droga Vocês fazem muito barulho Senhores Armas no chão Devagar Ainda tô te levando Da última vez Me jogar pela janela Não bastou? Rafe Rafe, responda Tô no cemitério Eles passaram por aqui É, eu tô com eles agora O quê? Tá onde? Volta pra catedral Segue os buracos Eu já tô indo E pelo amor de Deus Não atira neles Melhor se apressar então Bahia do rei Sim, mas Onde é na Bahia do rei? Vai precisar daquela cruz Pra descobrir Mas Só duas pessoas Podem explicar como usar Deixa eu adivinhar Vocês dois Bom, se quiser deixar pro Rafe Vai ter que esperar muito Desculpa aí Não tô aqui pra negociar Traga um crucifixo Já era É a armadilha Não é um crucifixo Ai, ai, ai Bom, tecnicamente Um crucifixo é É uma cruz Que quer saber Deixa pra lá Não põe a mão Não põe a mão Não põe a mão Cara, que emoção Cara, que emoção Cara, que emoção Eu tô bem Eu tô bem Eu tenho que ser essa cruz Minha chance Vamos, vamos Vamos A muscula dessa E fica aí Qual o plano? Nós temos que subir pra sair Vamos Vamos Nós Vamos Não, não, não Ei, Sam Já tô indo Não tem como fugir Vou fazer pra cima Ah, peraí Aguenta aí Calma Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos embora Quem é isso? O cara aqui de 12, mano O cara avançou com a 12 aqui em cima da gente O cara aqui de 12 aqui em cima da gente O cara aqui de 12 aqui em cima da gente Não, 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 não Nossa, cara Não, 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 não Isso calou a boca deles Isso calou a boca deles Ei, baixem nossos almas Não, 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 não me Mas que droga, Nate. Dá pra ouvir os focos daqui? O que tá acontecendo? Louva história. Tração por dentro. Tira a gente daqui. É, eu imaginei. Aguenta firme. Chego aí assim que der. Sobe, cara. Acho que depende do ângulo da câmera. A gente não consegue subir. Só pode estar de brincadeira. Bom, você pegou ele. Se protege! Ah, aqui não tem ângulo pra atirar. Tentando pra atirar não vai. Aí você quebrou, né? Tentando pra atirar não vai. Olha aí, cê bonzinho. Peguei-me, rapaz! Asserça ele, cê não pode! Taí! Rascos! Tentando pra atirar! Peguei ele! Tentando pra atirar! Tentando pra atirar! Estamos em casa, tente! Caramba, o que a gente faz aqui, hein? Aqui ele não vai conseguir tirar, né? Pegar AK, né, velho, tá tendo muito mais munição de AK espalhada. Bora. Não... Ai, quase que eu faço uma cagadinha aqui. Oi, eu quase caí, velho. E aí, eu quase caí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?